A pronúncia do E.D. em verbos regulares em inglês. Olá, bem-vindo. Essa história se passa no present or past. Yesterday, I walked the dog for one hour. Along the way, I stopped for a while. I watched the news from a nearby house. Maybe I listened to the news after all. They talked about a fancy crime. The bad man robbed an ice cream shop. He stayed there for a while. When he finished, he started to run away. But he couldn't move because he tasted too much ice cream. So, he decided to stay and eat some more. Se você disse past, acertou. A palavra yesterday foi uma grande dica porque ela é uma palavra que indica passado junto com last. Last night, last week, last month, last year. E várias palavras terminadas em E.D. Walked, stopped, watched, listened, talked, robbed, stayed, finished, started, tasted, decided. Verbos que recebem a D são verbos regulares no passado. Para acrescentar a D, observe. Terminou em E, acrescente apenas D. Arrive, arrived. Terminou em consoante mais vogal mais consoante, dobre a última consoante. Plan, planned. Terminou em Y com uma consoante antes, substitua Y por I mais a D. Cry, cried. No restante das palavras, a crescente é D. Você consegue dizer o que acontece nessas frases? He played soccer very well. Played, soccer, jogou futebol. We danced a lot at our wedding. Danced, dançamos muito. My father worked last weekend. Worked, trabalhou. I love to play the guitar. Loved, gostava. Last night, my friend watched The Walking Dead. Watched, assistiu. Nessas três palavras, a pronúncia do E-D é igual ou diferente. Worked, loved, added. Se você disse diferente, acertou. A-D tem três pronúncias diferentes. D e D-T. Essas pronúncias podem ser difíceis para nós brasileiros, porque não estamos acostumados a terminar palavras com som de consoante. Temos a tendência de acrescentar uma vogal. Às vezes, temos dificuldades de ouvir a diferença entre essas palavras por causa disso também. Mas, essa diferença é perceptível para o nativo da língua inglesa. Arrive. A pronúncia termina em V, arrive, e não V, arrive-e. Com relação a worked, loved, added, como é a pronúncia final do E-D? Worked. D e D ou T? Worked. D. Loved. D e D ou T? Loved. D. Added. D e D ou T? Added. D e D. Veja esses exemplos. Som de play, played. Listen, listened. Rob, robbed. Move, moved. Som de add, added. Start, started. Som de jump, jumped. Brush, brushed. Advance, advanced. Laugh, laughed. Like, liked. Essa é a regra. Quando a última letra pronunciada vibrar a garganta, o som será D. Play, i, listen, n, rob, b, move. Quando a última letra pronunciada for T ou D, o som será ID. Add, start. Quando a última letra pronunciada não vibrar a garganta, o som será T. Jump, p, 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 brush, sh, 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 advance, s, s, s. Laugh, f, f, f. Like, c, 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 c. Se a vibração da garganta, se a vibração da garganta for mais difícil, veja essa outra regra. Quando a palavra terminar com esses sons, p, jump, sh, brush, s, advance, f, laugh, c, c, c. Like, pronuncie é D como T. Quando o som terminar em T, start. D, add. Pronuncie é D como ID. Quando o som for qualquer outro, pronuncie é D como D. Você consegue distinguir o som é D dessas palavras? Diga se o som é D, ID ou T. Add, added. Decide, decided. Finish, finished. Happen, happened. Hate, hated. Hope, hoped. Listen, listened. Live, lived. Look, look it. Love, loved. Move, moved. Rob, robbed. Start, started. Stay, stayed. Stop, stopped. Talk, talked. Taste, tasted. Visit, visited. Walk, walk it. Watch, watch it. Work, work it. E por hoje é só. Se quiser fazer mais atividades sobre essa matéria, veja o link na descrição do vídeo. See you soon. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo. E aí, veja o link na descrição do vídeo.